Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, em 2.038 de hoje, 2.034 de julho de 2012, em outras manchetes. Forças Armadas abrem 7.499 vagas em todo o Brasil. Médico que fizer parto em casa vai ser punido. No bradiano ataque, fluvem se apanho de um salvo do lindo de cariocas. Na sessão de adena, conhece a gente, na Ritucar, linha e Max, em casa de swing. Essas são as notícias de cabo de um dia, você vai saber, junto com alguém, notícias de sérgio fuxico, como, e, com a piadinha do dia. Clique em algum lugar, conhece a gente, em uma coleção arte do dia. Comece a gente, em um próximo rendimento. Isso é o último, mais quatro a gente, você vai ver a duas partes. Comece a gente, em um próximo rendimento. As detalhes das páginas 20 e 21, sua jornal de... Já estão indo, não começa. Estas são as notícias do segmento do 1.9 do Jornal André Amorim. Já está lá, para você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal O Dia custou dobro, R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Noção hidratante, hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, o meu corpo nunca esquece Hidra Mais, uma experiência inesquecível E o meu dia Do São Paulinho no elevador Em São Paulinho, o meu emprego é uma empresa comercial Com uma recepcionista de elevadores Essa é o primeiro dia Então o homem entrou no elevador com o chato aceso Então o São Paulinho diz Senhor, desculpe, mas é proibido fumar no elevador O homem respondeu Olha aqui, eu sou o São Paulinho filho da mãe Eu fumo neste elevador há séculos e não vai você E não vai ser você que vai me pedir E o São Paulinho responde Eu entendo senhor, mas é o meu trabalho Então ele me fala Olha, cala essa boca, senão Sabe onde eu vou enfiar este traloto? O São Paulinho responde Senhor, não adianta me agradar Réguas são réguas As notícias, por favor Get close to the country giant Come on you H.A.S Come on you H.A.S This will reveal Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Médico que fizer parto em casa vai ser punido Crenérgio proíbe parteiros e donas no Rio Profissionais que passam em país de parto domiciliar Podem perder direito, dizem-se a medicina Decisão é inédita no país Detais na página 3 do dia Forças Armadas abrem 7.491 vagas em todo o Brasil Há oportunidades para diversos níveis Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica Detais na página 17 do dia Nas páginas 4 e 5 na Seção Rio de Janeiro 8 em cada 10 mulheres retiradas de Cracolândia estão grávidas Na página 10 da Seção Rio de Janeiro A zona sul registra um aumento de 320% em roubos a residências Na página 16 da Seção Lingo O banho a visita sobreviventes de massacres em cinema dos Estados Unidos Nas páginas 38 e 39 da Cunha de Léo Dias Cadeirante Marcelo Donspaiva é esquecido em avião na Terra Na Seção dia D Na Cunha de Regina Rita, na página 35 Carminho e Max em casas de swing Violões de Avenida Brasil fazem festa com o direito a pole dance Para comemorar a sua reunião No Caderno Ataque Nancy Doff Salvo e Botafogo perde do Grêmio no Engenheiro Ainda no Caderno Ataque Silvio vence a ponte e salva o Domingos Caiocas Fred marcou os 44 no fim em tempo e garantiu a vitória de 2 a 1 Tiago Neves abriu o placar Renultado e anteve o tricolor no G4 Já o Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro 1 a 0 E agora as notícias do site Bofo Chico Esclarecido o parabéns de Kathleen Jackson Ela está na casa de parentes no Arizona Mãe de Michael Jackson foi dada como desaparecida neste domingo Dispostos a esclarecer o caso que dava como certo o desaparecimento da matriaca da família Jackson Autoridades de Los Angeles declararam neste domingo Quer dizer, ontem né, dia 22 Que a guardiã legal dos três filhos do Astro Pop está segura ao lado de parentes no Arizona Através da rede social, German Jackson informou que sua mãe está bem Seguindo ordens do seu médico e descansando no estado do Arizona ao lado de familiares Toda a confusão teve início quando um membro da família anunciou oficialmente o desaparecimento Horas depois, o tenente Josh Catolde de Los Angeles emitiu um comentário confirmando seu desaparecimento E anunciando início de uma investigação No mesmo dia, Paris Jackson, de 14 anos, escreveu em sua página no Twitter Que sua avó estava desaparecida e até deixou em língua de telefone para contato Uma família sempre confusa O drama familiar começou na semana passada Quando foi descoberta uma carta escrita por alguns dos filhos da senhora Jackson O texto enviado aos executores do espólio de Jackson Garante que são falsas afirmações que Michael Jackson deixou sua fortuna para os filhos A mãe e algumas instituições de caridade A carta é assinada por Janet, Rayleigh, Tito, Julian Jackson e Red Bee Ela diz que os executores da fortuna do Igor Pop, John Branca e John McClane Manipulem Katherine Jackson, cuja saúde foi afetada após ela sofrer em que é um terreno Através de sua página no Twitter, Rayleigh Jackson confirmou a veracidade da carta Janet Jackson ainda sou o caso, retweetando o post do seu irmão Enquanto isso, os executores rejeitam as aculações dos irmãos E contam com o apoio de Paris Jackson, filhão do cantor Que criticou seu tio em sua página no Twitter e garantiu que sua avó está certa Vou defender isso com todos os membros da minha amada família Mesmo que tenha de fazer isso com outros membros da família, postou Paris Jackson pediu desculpas e desmentiu a versão de que sua avó tenha sido vítima de um derrame Segundo informações dados pela advogada de Katherine, Sandra Ribeiro, a rede CNN Doutor Alan Mesca, médico de Katherine, esteve em sua casa no último dia 14 E recomendou que ela viajasse para descansar No dia seguinte, ela viajou para Albuquerque, o novo México Acompanhada por sua filha mais velha, Rabi A advogada disse ainda que Paris ligou para as tias Rabi e Janet à procura da avó E foi informada de que ela não poderia atendê-la A advogada disse ainda que Paris ligou para as tias Rabi e Janet à procura da avó E foi informada de que ela não poderia atendê-la Há quase uma semana, as crianças estão tentando entrar em contato com a avó e não conseguem Nós não temos ideia do que está acontecendo com ela, pois ninguém conseguiu falar Sandra Ribeiro disse ainda que Katherine nunca passou 24 horas sem falar com os nerds Daí surgiu a suspeita de seu desaparecimento Marilyn Manson quer ser pai para transmitir gênero de mente Metaleia o namorado fotógrafa e fala do plano de ser pai Aos 43 anos, Marilyn Manson quer ser pai Ele revelou a intenção, a entrevista ao jornal inglês The Observer No último domingo, dia 15 Ou no domingo passado, dia 15 O ministro namorou atualmente a fotógrafa Lindsay Uzit E fez a capa do mais recente álbum Born Villain A irmã gêmea da minha namorada acabou de ter um bebê e eu comecei a pensar que talvez não me importaria transmitir meu gênero de mente para uma criaturinha Disse o cantor da publicação Manson negou que seja pervertido e disse que é, na verdade, o amantino do que se sente atraído por mulheres independentes e criativas Apaga a luz na hora do sexo Como é típico das reclamações rebeldes de um metaleiro e fã de bizarriças estéticas e transgressoras O artista americano brincou ao falar dos seus vícios Dois é álcool transformando meu copo em um lugar em que os gêneros têm medo de viver E agora, a última, o Jornal André Luiz Jornal André Luiz, jornal cheio de notícias até o fim A fazenda 5 Viviane Araújo vence a sétima prova da chave Ela indicou Penélope, Diego e Felipe para morar em celeiro Na noite de ontem, domingo dia 22, Viviane venceu a sétima prova da chave Com o sujeito de revelar o poder guardado dentro da arca que pode mudar o suízo viélico na próxima votação Pela primeira vez, não houve um estado para a classificatória Então, todos os participantes puderam estar na disputa, exceto a fazenda de Simão Na prova da chave, dessa semana, os peões tiveram de contato com a sorte Eles foram até o campo de provas, onde encontraram uma montanha de feno com quatro degraus que foram chamados de estágios No início, Simão definia a ordem de participação dos peões até o final da partida Em cada estágio, dez anos de garrafas de guaraná estavam nas letras do feno, deixando somente a sampeza à mostra A cada degrau, os participantes eram eliminados No primeiro estágio, as garrafas estavam com uma bandeira dentro Os peões que estivessem com as bandeiras verdes passaram para o segundo degrau Léo e Felipe foram eliminados Neste segundo estágio, existiam mensagens dentro das garrafas e essas definiam os peões na etapa seguinte Os peões podiam trocar jogadores que estavam participando pelos que já estavam eliminados Trocar garrafas, perder a vez, indicar peões para passar para a próxima etapa Viveram em Diego e Felipe e Penélope foram para a próxima fase No terceiro degrau, algumas garrafas estavam soltas e outras presas na estrutura e não se deslizavam Felipe e Viviane retiraram as garrafas corretas e seguindo o último estágio No final, várias garrafas estavam na estrutura Algumas tinham discos verdes e outras vermelhas no fundo Viviane foi a primeira a retirar duas garrafas com o disco verde Liberou a bandeira e foi vencedor à prova da chave E ela indicou Penélope, Diego e Felipe para morar no celeiro Penélope, Nicole e Diego e Felipe Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o jornal e o domingo Fica pra aqui Um beijo pra vocês Forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se livrou aqui Melhor dia com a vida dançada e dançada A cobertura a gente está contínua Assim é Alô Pai Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.